Vamos colocar aqui o nosso usuário e senha, clicar em acessar e seja muito bem-vindo ao painel principal do WordPress. Aqui a gente consegue definir as nossas postagens, nossas páginas, configurações de tema, que eu particularmente não gosto muito, mas a gente vai ver algumas opções interessantes e os plugins, que são como se fossem aplicativos para o seu site, que facilitam demais a nossa vida. O que a gente vai usar, que é muito importante nesse tutorial, se chama Elementor e é com ele que a gente vai fazer todo o layout da nossa página. Mas antes disso, vamos configurar o tema que a gente está usando. Vamos vir aqui em aparência no nosso menu lateral e vir aqui em temas. A gente pode ver que ele já tem algumas opções aqui e ele está ativo esse 2019, que é o padrão do WordPress 2019. Esse tema aqui dá um monte de problema de compatibilidade e eu não gosto muito dele. Então para isso a gente vai instalar um novo, que vai ser bem limpo, então ele vai deixar o nosso site bem mais otimizado e vai facilitar na construção do nosso design. Para isso, é bem simples, a gente vai clicar aqui em adicionar novo e eu recomendo duas principais opções. A primeira delas é essa aqui, que coincidentemente viu como segunda opção, que é esse Hello Elementor. É um tema super leve, feito pela própria empresa Elementor, que a gente vai instalar daqui a pouquinho. Ele é todo otimizado para o plugin que a gente vai usar e, como são da mesma empresa, ele vai acompanhar as novas instalações. Esse aqui é o que eu recomendo, mas tem outro também, se você por algum motivo não gostar desse, é o Page Builder Framework. Essa primeira opção aqui, você pode dar uma olhadinha nele, ver se você gosta. Também é outro tema bem leve, bem otimizado, para quem vai utilizar plugins de construção de página. Então fica essa opção aqui, mas o que a gente vai instalar é justamente o nosso Hello. Para a gente fazer a instalação, muito simples, a gente vai selecionar o nosso tema, clicar aqui em instalar. Ele leva aqui seus 10 segundinhos e aí por fim, não se esqueça de clicar em ativar, para a gente usar ele de fato. A gente pode inclusive selecionar esses temas aqui e clicar embaixo aqui em excluir eles, para eles não ficarem pesando no nosso site. Prontinho, está instalado e configurado o nosso tema padrão. Ele já mostra um aviso aqui para a gente, para a gente instalar o Elementor e é justamente o que a gente vai fazer. A gente pode simplesmente clicar aqui em instalar o Elementor agora ou, só para mostrar para vocês outra opção, vamos vir aqui no nosso menu lateral, plugins, clicar aqui em adicionar novo. A gente vai vir aqui na nossa barra de pesquisa e vamos justamente colocar aqui Elementor. Vai ser o pluginzinho roxo, não tem erro, ele está mostrando aqui também. Vamos simplesmente clicar em instalar agora. A gente pode ver que ele tem mais de 2 milhões de instalações ativas, com uma pontuação muito boa, 5 estrelas com mais de 3.400 avaliações. E, sendo que teve uma última atualização desse plugin, um dia atrás, então ele está atualizado e sem problemas de compatibilidade aqui com o WordPress. Então, perfeito, uma vez que ele instale, que é rapidinho, a gente de novo vai precisar clicar aqui em ativar para que ele funcione. Ele vai dar as boas-vindas aqui para a gente, a gente pode fechar porque eu vou fazer esse passo a passo aqui com vocês. E prontinho, ele criou essa janela aqui com visão geral do Elementor e, principalmente, o que a gente vai utilizar mais, essas duas linhas no nosso menu lateral, uma do Elementor, com as principais configurações dele e também os modelos que você pode salvar, como o modelo de páginas, pop-ups, construtores de tema, que aí são exclusivos da versão Pro, que vale muito a pena, foi um investimento que a gente fez aqui na Escola de Sites, que foi sensacional, com certeza, poupou muito tempo da gente, deixou o nosso site com resultado muito mais profissional. Mas, nesse tutorial, você vai ver também que a versão gratuita do Elementor já é extremamente completa, já dá para você fazer muita coisa e ter sites com resultados realmente incríveis. Mais para frente, eu vou mostrar alguns detalhes da versão Pro, porque eu acho que é importante vocês, pelo menos, terem uma noção do que é possível fazer, mas fique tranquilo que você vai conseguir seguir esse tutorial e ter a sua primeira página no ar, sem precisar do Elementor Pro. Mas, então, vamos lá, vamos criar a nossa primeira página, para isso a gente vai vir aqui em Páginas e clicar em Adicionar Nova. Por padrão, ele já vem com duas páginas aqui, a gente vai simplesmente selecionar as duas, vir aqui, mover para a lixeira, clicar em Aplicar, porque a gente não vai precisar dessas páginas aqui. Uma vez que a gente excluiu elas, vamos finalmente para a criação da nossa primeira página. A gente pode vir aqui em cima e clicar em Adicionar Nova. Ele vai carregar essa interface, se você está utilizando o WordPress mais antigo, essa interface vai estar um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio, não se assuste. A gente simplesmente vai vir aqui em Adicionar Título, eu vou escolher o nome dela como Início, já que vai ser a nossa página de início. E aí, basta a gente clicar aqui em Editar com o Elementor, que foi o plugin que a gente acabou de instalar. Maravilha, ele vai carregar essa nossa interface aqui. Pode ver que ele tem um monte de informação que a gente não quer, então ele tem o nosso título e subtítulo do site, o nome da página, esse orgulhosamente desenvolvido com o WordPress, a gente não quer nada disso, esses são os elementos de tema, a gente quer que o Elementor fique em tela cheia no nosso site, para que a gente consiga utilizar as funções somente dele. Para isso, a gente vai vir aqui embaixo em Configurações, vai vir aqui em Layout da página, e definir como Elementor Canvas. Isso vai fazer com que o Elementor fique em tela cheia. Prontinho, pode ver que sumiram aqueles elementos de tema, e agora a gente está livre para começar aqui o design do nosso site. A gente pode inclusive já fechar essas duas abas aqui, já que a gente não vai utilizar mais elas. E eu sei que você deve estar doido para começar o design dessa página, mas antes da gente começar, eu acho que é importantíssimo a gente dar uma visão geral aqui do Elementor, ainda mais para o pessoal que está vendo esse vídeo e está tendo o primeiro contato aqui com a ferramenta, se você já sabe mexer aqui no Elementor, as principais funções, já é crack aqui no Elementor, você pode até pular essa partezinha do vídeo. Mas se você é novo por aqui ou está começando, eu acho bom você ter essa primeira visão geral, para você entender como que essa ferramenta funciona. E além disso, se esse é um dos primeiros vídeos que você está vendo aqui no canal, você chegou por ele, deixa aí embaixo nos comentários um hashtag sou novato, até para eu conseguir saber quantas pessoas novas estão chegando aqui no nosso canal, e é claro, já deixa o seu like aí, que ajuda bastante a gente, e também se inscreve aí no nosso canal e clica no sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E vamos lá, vamos ver como que funciona esse Elementor. Que nem lá no WordPress, a gente pode ver aqui que tem um painel de edição, e aqui temos um menu lateral com várias informações e várias funcionalidades. A gente não precisa se preocupar com essas funcionalidades todas por enquanto, eu vou passar pelas principais aqui com vocês. Só saiba que aqui estão todos os widgets que a gente vai conseguir utilizar no nosso site. Além disso, conforme você instala outros plugins, você pode ir liberando alguns outros widgets aqui, principalmente quando a gente falar do Elementor Pro, que tem várias funções fantásticas e muito profissionais para ajudar você nessa construção de sites. Mas por enquanto, essa versão gratuita já é bem completa, a gente pode dar uma passadinha aqui, que com a gratuita já é possível fazer muita coisa, tem um site bem legal. Além disso, o Elementor tem uma ordem de estrutura que é bem importante você saber. Primeiro vem as seções, a gente vai clicar aqui no maisinho e escolher aqui uma estrutura de seção simples. Então, tudo que está delimitado nessa faixa azul aqui é considerado uma seção. Além disso, dentro da seção nós temos colunas, e aí podemos ter também quantas colunas nós quisermos, e aí sim, dentro de uma coluna que a gente coloca os nossos widgets, os nossos elementos aqui dentro. Sempre que se for adicionar um elemento, é muito fácil, é só clicar e arrastar. E ele já está aqui, muito simples, e qualquer alteração que a gente fizer aqui, a gente vê automaticamente, em tempo real, no nosso site, para saber como que está ficando. E isso, eu não sei se você já fez um site utilizando o código, mas isso aqui deixa muito mais fácil, muito mais intuitivo de você mexer. Eu acho que é tão simples, talvez até mais simples, do que fazer uma apresentação no PowerPoint da vida. Antes você tinha que ficar escrevendo o código, compilando, vendo como é que estava. Agora, se eu quiser aumentar o tamanho desse texto, é muito simples, eu vou simplesmente arrastar aqui uma barrinha, e vejo já em tempo real, qual o tamanho que ele está no nosso site. Além disso, uma outra informação bacana para você, é que sempre que a gente está editando um elemento, uma coluna, ou uma seção, ele vai abrir esse nosso painelzinho aqui diferente, que é dividido em três também. O primeiro dele, é o conteúdo, onde a gente vai mudar textos, links, e esse tipo de coisa. Depois é estilo, que o próprio nome já diz, são as modificações de estilo. Então, cor do texto, tamanho, alguns efeitos voltados para a beleza da coisa, digamos assim, e o painel avançado, que tem bastante coisa aqui, principalmente no Elementor Pro, ele libera mais funcionalidades bem interessantes. Mas, que por enquanto, nesse tutorial, a gente vai focar somente na margem e no padding, que seriam os espaçamentos do elemento que a gente está editando. E aí, quando a gente quiser ver como que esse nosso design está ficando, basta a gente clicar aqui nessa setinha, e pronto, ele vai abrir esse módulo tela cheia, que mostra como que o nosso site está ficando na versão de desktop. Se você abrir o seu domínio agora, nesse momento, você vai ver que a sua página inicial ainda não foi setada, eu vou ensinar isso aqui mais para frente, tá? Então, por enquanto, acompanha aí, e vamos fazer a nossa primeira sessão. Para isso, vamos deletar essa sessão teste aqui que eu fiz, basta a gente vir aqui em cima, no xizinho azul, e prontinho, está zerada a nossa página novamente. Perfeito, você concluiu o terceiro módulo, você está pronto para a gente ir para a parte mais emocionante desse nosso tutorial, que é a criação do layout do nosso site. Eu vou mostrar aqui, passo a passo com você, você vai ver que não é difícil, não envolve nada de código, nada de programação, é tudo muito visual, o Elementor tem essa grande vantagem. Ele dá para a gente muita flexibilidade, de uma maneira muito visual, e sem ter que programar nada. Vocês não sabem o quão lindo que eu acho isso tudo. Mas beleza, eu sei que você deve estar super empolgado aí, espera só um pouquinho, a gente vai começar o design no próximo módulo, eu te vejo lá, pode clicar aí para o próximo módulo, tem um link aqui na descrição, e vamos fazer essa nossa primeira página.